Mamãe vai fazer, papai vai fazer E na playlist da danada, volta você dançando, dançando Os meninos dançando, dançando, dançando Na hora da treta, ela pede e bota que soca forte nela Toca com a fumaça, ela fica de tabela Divertido, curto, louca pra putê E na playlist da danada, toca Matins MPZ É que eu boto nela, toca com ela, dentro da favela É que eu boto nela, toca com ela, dentro da biela É que eu boto nela, toca com ela, dentro da favela É que eu boto nela, toca com ela, dentro da biela Todo dia ela me liga procurando ousadia Fala que queria acabar com a depressão Sua amiga já dizia que conselho não vendia E a melhor terapia era dar pra um regal Que te, que te pega o fodão Que te joga no chão Que te deixa carada muito Que te prensa Que te pega o fodão Que te joga no chão Que te deixa carada muito Sexta, esta feira, tudo acontece e essa lei já é normal Tô comendo um puta de luxo sem gastar nenhum real Elas fode no pelo Pede pra eu colocar sem dó puxando seu cabelo E ICG MENUVO, GUUDO ONU E ICG MENUVO, GUUDO ONU Que te pede pra eu colocar sem dó puxando seu cabelo E se geme no vulgo do ombro Acorde no pelo Pets pra eu colocar Sem dó puxando seu cabelo E se geme no vulgo do ombro Esse é o DJ Martins MPC É o piraiage DJ Martins MPC DJ Martins MPC O linha de frente da putaria de Belo Horizonte O estouro do blindeco A mão na cabeça A minha mão na pintura A minha mão na cabeça A minha mão na pintura A minha mão na cabeça A minha mão na pintura A minha mão na cabeça A minha mão na pintura 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 Obrigado.